Depois do sucesso em Cascais, os art-rock estreiam-se em Lisboa com um concerto em grande no Campo Pequeiro. Já conhecias os art-rock? Já. Este não é o teu primeiro concerto? Não, não é. Definitivamente. E não há de ser o último. O que é que te fez vir ao concerto dos art-rock? Para ajudar quem precisa, basicamente. Quem? Quem é que estamos a ajudar aqui hoje? A Associação No Futuro. Tenho uma grande amiga aqui a cantar e é quase tudo a nata da nata dos músicos de Cascais. Foi uma das antigas que me fez vir. E quem é a tua amiga? É Lara Aponso. Ela sabe que tu estás cá? Sabe, sabe, sabe. Beijinho, Lara! O rock português continua vivo? Sempre vivo. Impecável mesmo. É bom relembrar estas coisas dos anos 80. É espetacular mesmo. Todas as músicas dos anos 80 marcaram muito a minha juventude. Portanto, todas são importantes. Quero ouvir algumas músicas também dos chutes e talvez algumas também dos santos e pecadores. São as bandas de Cascais. Os delfins, não sei se eles vão tocar, mas há também uma ou duas músicas que estava a ouvir. Com casa cheia, convém frisar que a bilheteira deste concerto dos art-rock reverte para a Associação Novo Futuro, que apoia crianças e jovens em situações de risco. A Associação Novo Futuro é uma instituição particular de soberanidade social, constituída em 1996, abriu o primeiro lar em 97. Neste momento temos seis lares em funcionamento, três em Lisboa, um no Conselho de Cascais, um em Sintra e um em Vila Nova de Gaia. Acolhemos 58 crianças a partir dos 8 anos. Como é que vem esta parceria com os art-rock ter Novo Futuro associado à música? Houve uma adesão bastante grande da parte pública, acho que conseguimos ter uma casa praticamente cheia e valeu a pena. Como é que é subir ao Campo Pequeno em Lisboa, na capital? Acho que foi natural, portanto, eu acho que a banda já evolui bastante. Os concertos, pequenos concertos do Rock and Shot contribuíram para uma grande segurança já dos músicos da parte do núcleo residente do grupo. Tivemos nove convidados, tivemos praticamente espetados, foi por um bocadinho só que não escutou. E quando acaba o concerto, e vocês veem que as pessoas gostaram, que o concerto foi um sucesso, mas mais do que isso, que contribuiu também para uma causa solidária, isso faz-vos diferença? Todo o feedback que têm tido, tem sido, primeiro, durar um espetáculo, que foi muito bem, e depois falam-se sempre nisso. Sentiram-se também muito bem, porque contribuiu para uma causa de ajuda às crianças, que estão abandonadas, que não têm família, e que qualquer pessoa, principalmente quem é pai ou mãe, percebe a importância de haver este tipo de associações que se dedicam de corpo e alma a ajudar essas crianças. São sempre poucas para as necessidades. O sucesso da parceria entre o Zard Rock e a Associação Novo Futuro está aprovado. Para saberes mais sobre a banda, basta pesquisar a Zard Rock no Facebook. E para ficais a conhecer melhor a associação, entra no site oficial em novofuturo.org. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. O sucesso da parceria entre o Zard Rock no Facebook. Obrigado.